Mais um crime de homicídio aqui no estado do Rio Grande do Norte, dessa vez veio ali diretamente da região do Vale do Açú, mais precisamente na cidade de Carnaubais. Era início da tarde desta última quinta-feira, dia 16 de setembro. A polícia militar foi acionada para uma ocorrência onde um jovem de 28 anos teria sido vítima de disparos de arma de fogo ali em sua residência. A vítima trata-se de Anailson Moura de Souza, 28 anos de idade. De acordo com as informações passadas pela polícia militar, que conseguiu coletar ali através de populares, eles informaram que a pessoa vítima estava em sua residência quando de repente os criminosos chegaram em uma motocicleta. Aproveitaram aquele momento que estavam ali na residência do homem, invadiram a casa dele e ao se aproximarem da vítima, começaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo. A vítima não resistiu à gravidade desses ferimentos e foi a óbito, sendo registrado mais um crime de homicídio aqui no estado do Potiguar, dessa vez na cidade de Carnaubais. A equipe do ITEP chegou a ser acionada, a equipe do ITEP aqui da cidade de Mossoró realizou todo o procedimento de perícia no local e após isso o corpo da vítima, do Anailson Moura de Souza, de 28 anos, foi conduzido até aqui ao IML para os procedimentos de necrópsia. Somente depois é que o corpo será liberado para sepultamento. A polícia, quando chegou naquele momento, os criminosos já tinham ido embora. Ainda realizaram diligências no local, mas ninguém foi preso até o presente momento. A delegacia de polícia civil, responsável por aquela região, vai ter agora a incumbência de verificar quais as reais motivações para essa morte violenta e também quem são os autores de um crime, de mais um crime de homicídio ali na cidade de Carnaubais. É um mistério ainda, visto que no local, às vezes, prevalece a lei do silêncio. Ninguém sabe repassar muitas informações, mas as poucas informações que foram coletadas nesse crime de homicídio vão auxiliar, sim, nos trabalhos, nas investigações da polícia civil. Mais um crime de homicídio aqui no estado do Potiguar, dessa vez na cidade de Carnaubais. Mais um crime de homicídio ali na cidade de Carnaubais.